Música Luís, nove edições desta chegada do Pai Natal tem sido desde sempre uma iniciativa que a Junta tem abraçado e tem tentado continuar e melhorar. Qual é o feedback em relação a este evento e se realmente a receptividade tem estado a par ou tem progredido ao longo dos anos, até este 2017? Na verdade, desde que entrei para estas soluções como Presidente Junta esta foi uma das iniciativas que quisemos que ganhasse lastro, consistência e pronto, e pela época que é, faz sempre sentido que um núcleo histórico como a Defão tenha alguma animação. Nós lutamos contra aquilo que é o centralismo e que acontece em Esposenda claramente Esposenda é beneficiado por ser a sede do Conselho e mesmo a própria Assis, a Associação dos Comerciantes, tem muito mais protagonismo em Esposenda que provavelmente aqui em Infão e no resto das freguesias. Esta iniciativa acaba por tentar trazer, pelo menos neste dia, mais movimentação aqui a isto, que é também um espaço da freguesia, um espaço bem conhecido que é o Jardim do Cortinhal. A iniciativa de trazer o Pai Natal de Barco é uma variante às chegadas do Pai Natal, que eu creio que não acontece mais lá nenhum, portanto é uma variante e é uma variante exclusiva aqui da freguesia e que se tem tido receptividade, depois pelo menos basta que tenha receptividade por parte da população jovem, por parte das crianças e a elas é sempre bem-vindo um Pai Natal, venha ele de que forma venha. Portanto tentámos trazer esta iniciativa não só às crianças, mas também depois temos a ajuda da Assis, não há dúvida nenhuma, porque há aí alguns animadores que estão colocados pela Assis, temos a ajuda da escola profissional também com os balões e com as pinturas faciais, portanto queremos trazer, algum dinamismo, sobretudo aqui na época pré-natalícia. E o dia está bom para isso, a paisagem é adequada à vinda do Pai Natal em termos fotográficos também, portanto é uma iniciativa que é para continuar, não há dúvida nenhuma, com mais ou menos alterações, sempre a melhor no ano seguinte, mas é sem dúvida uma daquelas que queremos que continue na freguesia. Pai Natal, cansado desta viagem? Muito, muito cansado. O rio ali a encalhar por causa dos arros? O rio, as chaminés são tão estreitas que a gente, quer entrar por dentro delas, aquilo é uma desgraça. E os jacintos? Rasgo-me todo. E os jacintos, condicionaram a descida do barco? Muito, bastante, bastante, bastante. Aquilo parece um jardim de jacintos, não é? Está bem, pronto, mas é a natureza, é mesmo assim, o que a gente vai fazer? E aqui a pequenada, está ansiosa, de ano para ano, que estão mais ansiosos à sua espera? Sim, por acaso, de ano para ano, está sempre a aumentar, e é assim que eu gosto, porque é sinal que se portaram bem, e os pais têm muito gosto em que eles venham aqui ver o Pai Natal, e eu espero que no dia do Natal, com as cartas que eu recebi deles, e espero que sejam todos recebidos por eles, oferecido pelo Pai Natal. Então vamos lá ver. Com as melhoras apregoadas pela giringonça, este ano vamos ter o saco mais recheado? Não poderei dizer muito isso, porque a gente tem, é tudo restrito, não se pode gastar muito, mas de qualquer jeito há sempre um bonequinho para cada menino, e se calhar para meninos grávidos também, porque também leva. Vamos lá ver então. Muito obrigado, muito obrigado e um Feliz Natal para vocês. Estás à espera aqui do Pai Natal? Sim. E estás à espera que ele te dê alguma coisa? Sim. O quê? Uma prenda. Uma prenda? Serve qualquer coisa? Tudo o que vier é bom? E tu escreveste-lhe alguma carta ao Pai Natal? Comparando isto com os nossos tempos, vai lá. Não há comparação. Não há comparação possível, por exemplo. Não há comparação, isto é. Pode isto é. Fala da animação. Bem, a animação era feita de outra maneira, com outras limitações, com outras dificuldades, não é? Mas não deixava de não ser também alegre e havia muito mais, como se tu dizia, criatividade das pessoas na altura, não é? Porque nós, pá, as dificuldades assim o obrigavam, não é? Agora isto é outro mundo, são outras. As nossas crianças hoje, os nossos netos têm outro acesso a tantas coisas que por vezes até se torna um bocado exagerado, não é? Mas pronto, mas é preferível, eu continuo sempre a dizer que é preferível haver de mais do que de menos, porque de menos já estávamos nós cansados durante muitos anos. E nessa altura, as crianças passavam o ano na rua? Sim. E agora talvez as pessoas poucas vezes se vêem crianças na rua, não é? Sim, 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 aliás, eu só consigo ver tantas crianças só neste dia, não é? Quando há este evento, não é? Porque de resto não há... Vimos, vimos, vimos crianças, mas não com esta quantidade e com esta alegria acima de tudo, esta alegria, esta alegria que é importante, que é muito importante. Fugiu porque só conseguiu ficar no fim da fila e nunca se esperar, foi andar um bocadinho ali no Descorregão. E ele estava muito ansioso? Estava ansioso de ouvir o Pai Natal, adoro o Pai Natal. E o que acha destas iniciativas? Acho excelente. Numa terra como a nossa? Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que é importante fazer, se isto, aumentar realmente a vontade das pessoas virem a fã, não é? Que estas coisas vão ser muito agradáveis para se assistir e para integrar na nossa vida do dia a dia, porque elas não fujam, exatamente. Acho que sim, acho que sim, muitos parabéns. Pintaram-te a cara toda? Não. Para quê? Para ir ao Pai Natal? Ele não se vai assustar? Tenho um bocadinho de medo. Tu tens medo ou ele é que vai ter medo? Eu. Tens medo do Pai Natal? Mas se ele tem qualquer coisa, já não tens, pois não? É, sim. Mas olha que ele é simpático, não é? É. Escreveste-te-lhe uma carta, esta, não é? Sim. Pediste-lhe muita coisa, não? Quatro coisas. Quatro coisas? E achas que ele te vai dar tudo? Não. Não? É para ver se vem pelo menos uma, não é? E este aqui, o que é que te vai ir a dar? Um chocolate. E já não é mau, não é? Não. Está alegrado, não é? Estás-te a divertir? Já andaste nos desveláveis também? Correiro. Continua-se um Feliz Natal para ti, está bem? Pai Natal, escreveste-lhe uma carta? Escrevi. E pediste-lhe muita coisa? Pedi. Diz lá, então, o que é que pediste? É assim um rolo tão grande? Mais ou menos. A coisa mais cara que pediste? Lego. Ou maior, um boneco? Lego. Ai, Legos. Gostas de construir? Gosto. Gostas de imaginar coisas e construir coisas, é isso? É. Estás-te a divertir? Sim. Sim, gostas deste dia? Gosto. O Feliz Natal para ti é uma quadra bonita, é? É. Estás muito ansiosa para ir receber a tua prenda? Sim. O Pai Natal, o que é para ti? Não sei. É algo que representa o quê? Prendas, boa vontade, amizade, alegria? Amizade. E o Natal, tu escreveste alguma carta ao Pai Natal? Sim. O que é que pediste? Uma bicicleta, uma boneca e uns patinhos. Este, com certeza, não te vai dar isso tudo, pois não? Este aqui é mais pobrezinho, não é? Não sei. Mas o que vier é bom, não é? Estás cansado de esperar? Não. Não. Mas estás aqui há muito tempo à espera, já do Pai Natal, estás? Não. Não? E o que é que esperas que ele te vai dar? Um drone. O que for é bom, não é? E tu escreveste uma carta ao Pai Natal este ano? E o que é que pediste? Um drone. Um drone? Epa! Para quê? Porque você não tinha de pedir. Está na moda, não é? E sintonia com a Junta em querer manter esta tradição? Com certeza, com certeza. Porque eu acho que é importante, acima de tudo, para a mocidade de hoje, que anda para aí toda de telemóveis, essas coisinhas todas, ao menos se juntem assim um bocado, que deixem ficar essa coisa em casa. Porque falasse, e o Pedras disse muito bem, no tempo do Pedras, no meu tempo, isto era muito mais alegre, era muito mais simpático. As pessoas não tinham nada, mas a véspera do Natal, a véspera da Consoada, era um dia fantástico. Não aparecia Pai Natal, não aparecia ninguém, falava-se muito no Menino Jesus, que era isso, que é a realidade. Mas a mocidade, a juventude, as crianças daquele tempo, brincavam muito mais do que o que brincam hoje. E as prendas eram uma fantasia. Exatamente, exatamente, é isso mesmo.